Hello, amigas, tudo bem? Estou aqui no Provador da C&A e vou mostrar para vocês algumas novidades da Mindset. A Mindset é uma marca da C&A onde você vai encontrar as principais tendências do momento. Toda semana, às quintas-feiras, lança uma coleção nova com algumas peças, uma grande coleção. É uma cápsula. Às vezes tem 5 peças, às vezes tem 10 peças, mas essas peças são uma curadoria de tudo que rolou de tendência nas últimas semanas. Eu estou aqui, gente, com a primeira peça, que é esse trench coat jeans e eu estou super em dúvida que se ele não entrou no site ou se ele entrou e esgotou, tipo, muito rápido, que eu não estou achando ele, tá? Eu espero que quando esse vídeo for ao ar, ele esteja no site, porque ele é realmente muito maravilhoso. Eu vou mostrar mais detalhes agora, tá, gente? Lembrando que temos 10% off nas compras a partir de 149 com o meu código de consultora, que é a Erika Xavier, tá? Você põe lá no campo código do consultor, Erika Xavier, você ganha 10% off, tá, gente? É isso. Bora lá. Gente, sério, olha só que arraso isso aqui. Eu nem coloquei nada por baixo, porque, assim, você tem a opção de usar ele assim, realmente, sem nada. Tanto que quando eu vi no manequim, gente, eu fiquei em dúvida. Eu falei, gente, se é um vestido ou um trench coat, né? Mas dá pra você usar das duas formas. Dá pra usar só com uma leg, uma meia calça, enfim. E tá realmente muito maravilhoso. A lavagem do jeans tá perfeita, tá? E aqui ele tem fechamento com botões. Acompanha essa faixa. Tem essa golona aqui, super bonito, com esse detalhe aqui também diferenciado, né? As manguinhas. São manguinhas mais retas. Aí aqui no punho tem esse detalhe, né? Que eu ainda não entendi muito bem ele, mas é só um detalhe mesmo. Ele não muda nada na modelagem, não, tá, gente? Esse daqui que eu tô usando, gente, ele é o tamanho PP, tá? As coisas da Mindset, algumas vezes, tem uma modelagem um pouquinho maior. E esse daqui, como é casaco, eu falei, bom, eu acho que o PP vai rolar. E realmente rolou. Ficou perfeito o PP. Ele tem bolsinhos aqui, ó, nas laterais, pra você colocar a mãozinha. E atrás, ele é todo liso com essa fenda, gente. Ai, nossa, eu achei muito perfeito, gente. Eu simplesmente amei esse aqui. Gente, essa daqui é uma das top 3 saias midi, saia jeans, que eu já experimentei na minha vida. Sério. Olha essa saia, gente. Que saia perfeita. O que eu amei, que ela não é aquela saia que fica colando no quadril, que fica muito justa. Ela é soltinha, ela tem essa modelagem que não marca absolutamente nada. Com essas costuras aqui, super diferentes, que eu amei, gente. Além de tudo, ela ainda tem bolso, tá? Então, assim, é aquela peça realmente perfeita. Você vê aqui que eu coloquei simplesmente com uma regata, gente. Olha só, uma regata canelada. Eu já tenho aqui o meu look pronto, o meu look perfeito. E eu amo peças que me trazem isso. São peças básicas, que elas têm uma informação de estilo. E você vai colocar com uma blusa basiquinha. E você vai estar bem, você vai estar arrumada. Você vai estar ali mostrando o quanto você está conectada com a moda, sabe? Principalmente, claro, além da moda, é você deixar ali o seu estilo, né? Impresso no look. Aqui atrás, ela tem também, ó, essas costuras, tá? Aqui, ela tem tipo um vincozinho, um recortezinho, tá vendo? E ela tem uma fenda atrás também, ó, gente, ó. Vocês conseguem perceber a fenda, ó? Mas, assim, fenda atrás não muda muita coisa, né, gente? O importante é que ela está realmente perfeita. Eu estou usando o 38, mas, ó, gente, o 38 está aqui larguinho na cintura, viu? Eu acho que eu vou tentar o 36, porque eu realmente quero comprar essa saia, gente. Ela está R$199, tá? Já mostrei os bolsinhos, cintura alta, enfim, gente, uma peça perfeita. Essa daqui é zero defeitos, real. Por que não melhorar o look, né, gente? Peguei essa jaqueta bomber cinza aqui, maravilhosa, que também é mindset. E coloquei aqui com a saia, gente. Olha como ficou. Quando a gente acha que, assim, o look está perfeito, não precisa. Não pode melhorar, é isso. Não, amiga, ainda dá para melhorar. Ainda dá para a gente ser, gastar mais um pouquinho, sabe? Falir mais um pouquinho, né? Afinal de contas, é muito desejo, né, que a gente tem. Muita peça desejo. Essa jaqueta aqui, gente, ela está nesse tom de cinza. Olha isso, super bonita. Tipo um cinza tubarão, que chamam, né? Esse cinza, assim, mais escuro. E ela tem os detalhes, assim, perfeitos. Botões forrados por dentro também. Ela tem um acabamento bem perfeito. Estou usando ela no tamanho P. E, realmente, é uma peça, gente, diferenciada. É isso que eu penso da mindset, viu? Atrás, ó, ela tem aquele elástico aqui de bomber, tá? Que é uma característica de jaqueta bomber. Não tem nem muito o que falar, gente. Porque eu vou ficar falando aqui e vou falar, olha, gente, perfeita. Olha isso, olha aquilo. Mas não, é isso, gente. Ela é isso. Puro estilo, tá? Peça pra vida toda e nesse look aqui eu super usaria. Continuando aqui com a regatinha básica, gente. Eu tenho mais uma peça super diferente pra mostrar pra vocês. Que é essa calça aqui. Ela é uma calça reta, tá? De cintura alta. E tem essa diferença de tons de jeans. Gente, sério. Olha essa calça atrás. Que coisa mais linda. Deixa eu virar aqui pro outro lado, que é o meu lado melhor. Olha isso aqui, gente. Olha que calça maravilhosa, gente. Gente, esse tipo de calça, assim... Essas calças mais diferentes, elas são muito difíceis de encontrar. Por isso que eu acho que a gente tem que valorizar, sabe? Essas coisas. E essa diferença de tons, assim, o escuro com o clássico, tá muito bonito. Essa calça aqui eu tô usando tamanho 38. O tamanho ficou ótimo, tá, gente? Tô usando até como assim, tá? Que eu achei que nem ficaria bom, mas... Até que ficou. Super usaria, sim. E ela tá R$199, tá? Grade tá completa no aplicativo no dia de hoje, neste momento que eu acabei de dar uma olhada. Então, é aquela peça pra se jogar. Esse trench coat cropped aqui, gente, ele tinha na cor bege. Ainda tem nesse tom de bege no site. E agora, pra acabar de arrasar com o meu coração, lançou o azul marinho, gente. Olha só, que coisa mais linda. Ele é super estiloso, gente. Fica bom com jeans, fica bom com uma legging, fica bom com uma calça reta, alfaiatada. Gente, sério, ele é muito maravilhoso. Ele tem a manga super parecida com a manga daquele jeans, tá vendo? Acho que é uma característica agora da Mindset. Eu acabei de perceber que aqui, se eu soltar, gente, eu consigo deixar ele mais apertadinho, colocando nesse outro botão aqui. Tá vendo? Então, eu acabei encontrando aqui a funcionalidade dessa abinha aqui, tá? Ele tem fechamento com botões, tá, gente? Você pode usar ele abertinho. Inclusive, vou até abrir aqui pra mostrar pra vocês como que ele é por dentro e como fica, né, também assim, aberto, tá? Esse azul marinho aqui, gente, eu acho, tá? Que você tem que ter cuidado na hora de lavar. Lavar ele separado, porque essa peça aqui passa por um processo de tingimento muito grande. Tem muito pigmento aqui pra chegar nesse tom. Então, é interessante você lavar ele separado, tá? Porque o risco de soltar tinta é muito grande, tá? E aí, gente, é isso, ó. Ele abertinho fica assim. Confesso que eu gosto de usar ele mais aberto do que fechado. E tá super interessante. Combinou super com a calça, com uma regatinha, dá pra usar com tênis. Então, é uma peça, assim, bem diferente e clássica ao mesmo tempo. Agora, gente, vou provar esse tricô aqui, que também é da Mindset. É que tem Centropea 1987. É um tricô azul marinho, mas basiquinho, tá, gente? Ele não tem nada muito diferentão, não. Ainda tô, inclusive, aqui com a calça. Mas eu queria mostrar ele pra vocês. Porque eu vi ele no site, achei que ele não foi muito valorizado no site. Mas ele tem essa pegada realmente mais básica, tá? Agora, um ponto que eu vesti ele e falei assim. Gente, isso aqui não deve ser feito, ó. Quando você pendura peças em tricô. Peça em tricô, gente, não dá pra ser pendurada. Olha só como fica aqui. Olha só o molde do cabide, tá vendo? Parece que eu estou com ombreira. Olha, ó, ele deforma o tricô. E assim deveria ser feito também nas lojas, né, gente? Mas infelizmente não é feito. Esse tricô aqui, eu acho até que é uma coisa que vai sair. Mas aí a pessoa vai experimentar e já fica meio desanimado. Porque já, não, fiquei com ombro muito largo e tal. Mas não, é o cabide que deformou, sabe? Mas enfim, gente, é isso. Ele é mais basiquinho, tá? Esse daqui é tamanho P. Ele tá R$199. Ele parece um tricô, assim, mais acrílico, tá, gente? Confesso que eu não achei ele a peça mais macia do mundo, não. Mas... É, bonitinho, basiquinho e tal. Não acho que eu não compraria, não, sabe? Achei básico demais. Apesar da cor estar linda, né? Mas, enfim, é isso. Gente, segundo dia no provador aqui da C&A. E vamos completar esse vídeo com novidades de Mindset, gente. Já comecei aqui com um look que eu amei, gente. Olha esse vestido aqui. É um preto basiquinho. Não tem nada demais. Mas ele tem tudo, né? Porque aquele vestido, assim, que você combina com tênis, com sandália. Você consegue usar em diversas ocasiões. E, acima de tudo, ele é muito, muito, muito confortável, gente. Eu amei ele. E aí coloquei com esse tênis aqui, que ele dá, gente, uma febre, né? Ele é muito parecido com aquele samba da Adidas, que tá todo mundo querendo. E o samba da Adidas está o quê? Esgotado. A Mindset veio e lançou esse daqui no branco, no preto e também nesse verde aqui, gente. Achei ele até bonito. Achei bem confortável, sabe? Me surpreendeu. E aí eu combinei assim, ó, com o vestido. E gostei. Fica um look despojado. Mas um look, assim, interessante, sabe? Porque tem uma informação de estilo. Porque o vestido, ele tem uma pegada mais básica. Mas aí ele tem esse corte regata aqui, cavado, que tá super em alta. Atrás, ó, gente, também é o mesmo corte, tá? Comprimento midi, né? Que é um comprimento que ainda tá super em alta e vai continuar. É super atemporal. E ele é mais soltinho, tá, gente? É um tricô, assim, mais fininho. É um tricô, é um tricôzinho fininho, tipo um emboletinho, sabe, gente? Mas ele não é grossão, não. Esse daqui que eu tô usando, gente, ele é tamanho M, tá? Eu achei que o M ficou bom. Eu nem sei se eu cantaria o P, porque de repente o P ia marcar muito quadril. Eu não gosto de coisa, assim, soltinha, sabe? Mas eu gostei muito, assim, do vestido com o tênis. Acho que ficou interessante. Colocaram uma jaquetinha se tivesse um pouquinho mais frio. E o preço do vestido tá muito bom. Ele diz que tá 99, 119, alguma coisa assim. Eu vou deixar o link aqui pra vocês. Gente, combinei agora essa saia jeans black, que é da Mindset, com o tênis e esse coletinho aqui. O colete não é Mindset, tá? Mas é coleção nova também da C&A. E achei que vestiu super bem. Fora que essa cor de colete é legal, porque a gente consegue combinar com tudo, sabe? Os botões também são super bonitos, ó. Parece meio... meio tigrado, né? Meio estampa, assim, de tigre. Achei bem legal. A cor também tá linda, que é esse beijinho, assim, bem clarinho. Tô usando ele no tamanho P, gente. Vestiu super bem. E a saia nesse jeans black, tá? Maravilhoso. Teve reposição dela em todos os tamanhos. Porque, vocês sabem, né, gente? Mindset geralmente escuro. E esgota muito rápido. E aí repôs todos os tamanhos. E ela veste muito bem, gente. Eu uso ela no tamanho 38 mesmo, tá? E ela tem cintura alta, tem essa fenda frontal. Esse jeans black super bonito. Atrás, ó. Modelagem mais reta, tá? Ela veste super, super bem. Gente, eu curti esse look. Eu, na verdade, gostei do colete com a saia. O tênis eu já não sei. Se eu usaria, assim, com tênis. Eu acho que usaria a saia com tênis. Mas eu colocaria uma blusa mais, tipo, uma t-shirt, sabe? Mas, não sei. Eu tô aqui, tipo, ah, gostei. Aí viro de lado. Não gostei. Mas, enfim, eu acho que ficou interessante. Acho que dá pra gente brincar um pouquinho com essas peças, né? E pra gente finalizar, eu não vou finalizar com mindset. Não me matem. Mas esse conjunto aqui, ele tá muito, assim, nessa vibe, assim, de alfaiataria. É, mas, é, na moda, assim, tendência. Então, gente, ele tá muito mindset. Eu amei esse conjunto aqui, viu? A gente tem aqui uma calça com corte mais reto. O colete, né, que vocês viram com o traste do botão, a calça, é exatamente a mesma coisa. Temos bolsinhos, tá? Aí, aqui, ó, na cintura, temos elástico. As calças de alfaiataria da C&A, geralmente, tem esse elástico, tá, gente? Eu, particularmente, gosto. Tem gente que não gosta, que acha que perde um pouco a alfaiataria. Mas, eu acho que deixa mais confortável. Então, eu gosto bastante, tá? O tecido, gente, da calça, ele é um tecido, assim, mais pesado. Mas, ao mesmo tempo, ele é um tecido fluido, sabe? Então, eu acho que também não é aquele tipo de tecido que amassa fácil. E eu gosto muito disso. Eu não combinaria ele com o mocassim. Só coloquei o mocassim porque era o que tínhamos aqui. E aí, foi isso mesmo, gente. Mas, as duas peças vestiram super bem. E eu fiquei super apaixonada. Tô adicionando agora no meu carrinho, enquanto tem todos os tamanhos, né? No dia desse vídeo, tem todos os tamanhos. Espero que, quando vocês vejam esse vídeo, ainda tenha. Mas, enfim, é o tipo de peça que vale a pena ter, sabe, gente? Vestiu muito, muito bem. Calça 38, colher de tamanho P. Bom, gente, então, é isso. Eu fico por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo aqui na C&A com novidades Mindset, né? Que a gente ama. E que, principalmente, as peças continuem com grade no site. Porque Mindset esgota muito rápido. Às vezes, o tempo de eu editar o vídeo no dia seguinte ou, às vezes, 48 horas depois, já esgotou muita coisa. Mas eu vou torcer pra que dê tudo certo, né? Bom, eu fico por aqui, tá? Espero muito que vocês tenham gostado das opções. Que vocês tenham curtido, tá? Aqui comigo nesse momento. E a gente se vê no próximo vídeo. Eu avalio o vídeo. Vou deixar o link de todas as peças na descrição do vídeo, tá? E nós temos desconto de 10% na C&A com o meu código de consultora, que é a Erika Xavier. É no campo código, tá, gente? Não é cupom. E você coloca lá, você ganha 10% off nas suas compras, tá bom? Um beijo pra vocês, meus amores. Até o próximo vídeo, amiga. Tchau, tchau.